Senta aqui, senta aqui Aqui no baile funk nozinha tu quer ceder A minha tropa vai te envolver Vem, vem A minha tropa vai te envolver Olha só, vou te falar Então pega a visão Tu vai sentar pro chá Tu vai sentar pro patrão Tu vai sentar pro chá Tu vai sentar pro patrão Tá preparado novinha? Tá preparado novinha? E agita novinha Agora fica novinha Agora empina novinha Tu é lindinha, tu é danadinha Senta novinha Agora fica novinha Agora empina novinha Tu é lindinha, tu é danadinha Vai, vai, vai E agita novinha Agora fica novinha Agora empina novinha Tu é lindinha, tu é danadinha Senta novinha Agora fica novinha Agora empina novinha Tu é lindinha, tu é danadinha Aqui no baile funk nozinha tu quer se ver A minha tropa vai te envolver Vem, vem, a minha tropa vai te envolver Olha só, vou te falar, então pega a visão Tu vai sentar pro chai, foi, tu vai sentar pro patrão Tá preparado novinha? Tá preparado novinha? E agita novinha, agora fica novinha Agora empina novinha, tu é lindinha Tu é danadinha, senta novinha Agora fica novinha, agora empina novinha Tu é lindinha, tu é danadinha Senta e agita novinha Agora fica novinha, agora empina novinha Tu é lindinha, tu é danadinha Agora fica novinha, agora empina novinha Tu é lindinha, tu é danadinha